Você vai vencer, não importa o tamanho da sua luta Você vai vencer, eu vencerei Eu aprendi que a vida não é fácil Eu sei que é difícil prosseguir Sei que quando tudo está bem Aí não falta nada, não falta ninguém Amigos pra sorrir a gente sempre tem Mas quando o plano dá errado Aí te julga um fracassado E do teu lado não fica ninguém Os amigos se vão E quem sorria com você Te deixa jogado à solidão É assim Nesse mundo de aparência só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar me abater Mas na lei de Deus Quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar Na certeza que está comigo o grande Deus Jeová Eu vencerei Vou lutar, vou insistir Eu sei que vencerei Deus está comigo, meu fiel amigo Eu sei que vencerei Qualquer dia essa muralha vai cair Eu vencerei A prova vai passar, a porta vai se abrir Então eu passarei E como recompensa de todas as lágrimas que chorei O troféu da vitória eu receberei Eu nãoivi Eu sei que vencerei Eu sei que vencerei Eu sei que vencerei Nesse mundo de aparência é só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar me abater Mas na lei de Deus, quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar Na certeza que está comigo o grande Deus Jeová Eu vencerei Vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei Qualquer dia essa muralha vai cair Eu vencerei A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei E como recompensa de todas as lágrimas que chorei O troféu da vitória eu receberei O troféu da vitória eu receberei O troféu da vitória eu receberei